Cadê a Nayara? Bom dia pra você, Nayara. Menina, a destruição foi grande, muitas pessoas feridas, né? E parece que o pessoal aí trabalhou rápido também pra já ajeitar, arrumar o restaurante, né? Bom dia pra você. Oi, Cláudio. Bom dia pra você, bom dia pra todos que nos assistem. Pois é, Cláudio. Um estrago, né? Um susto muito grande. Todo mundo ali, todo mundo aqui do restaurante também é apreensivo com essas vítimas mais graves. Vou pedir pro Kleber Magrão mostrar aqui. Realmente, o restaurante trabalhou muito rápido, Cláudio. A gente já tem aqui, a gente tá mostrando, foi nessa parte que o carro atingiu. E aqui já é uma estrutura, ó, de um tapume de madeira aqui, mas muito parecida com a de vidro e metal. Segundo me informou aqui o gerente do restaurante, o prejuízo foi muito grande. Não dá pra mensurar em valores ainda, até porque o restaurante está acompanhando as vítimas, está prestando todo o atendimento, enfim, todo o auxílio aí a essas vítimas aqui. Fora a estrutura que hoje o restaurante não vai funcionar pro café da manhã, mas vai ter lanche, enfim, o empório tá funcionando. E na hora do almoço ele volta a funcionar normalmente. Mas não essa parte aqui, Cláudio. Vai funcionar só a parte superior ali, pras pessoas poderem comer, poderem almoçar aqui no local, né? Eu conversei um pouquinho com o gerente, o pessoal tá bem abatido, realmente. A gente sabe como esse setor de bares, restaurantes, enfim, eventos, ele foi prejudicado durante a pandemia. Então, eles estão em recuperação. E acontecer uma situação dessa realmente impacta muito a vida desse empresário. Falando das vítimas, daqui a pouco eu vou atualizar o estado de saúde, como você falou. Foram 13 vítimas, 3 estão em estado grave e teve funcionário também entre as vítimas. Daqui a pouco eu trago mais informações dessas vítimas. Mas agora eu vou conversar com o capitão Kelvis Gonçalves, porque o corpo de bombeiros chegou muito rápido ontem aqui. Depois desse acidente, Cláudio, foram 10 viaturas do corpo de bombeiros pra atender a quantidade de vítimas aqui no local. Porque foi desesperador, inclusive com vítimas que foram parar debaixo desse carro. Deixa eu conversar com ele aqui. Primeiro, bom dia pro senhor, capitão. Conta pra gente como foi esse atendimento, vocês receberam o chamado e a gente tava conversando como tudo aconteceu muito rápido, né? O único espacinho ali entre a rua que ela saiu, que a motorista saiu, e a Jamel Cecílio era esse aqui, entre o poste e o restaurante. Foi justamente aqui que o carro passou e acabou atingindo as pessoas. Bom dia. Esse tipo de ocorrência, ela teve um tempo de resposta muito rápido. Nossas unidades chegaram até o local com 5 minutos. Prestamos o primeiro atendimento, em seguida o salvamento, o resgate e por fim o transporte até os hospitais da capital. Essa ocorrência iniciou-se com um abarroamento, seguido de uma colisão e finalizando com um atropelamento. Foram 13 vítimas, né? 10 transportadas pelas unidades do corpo de bombeiros e duas pela unidade do SAMU e algumas por terceiros, com destino ignorado até o momento. Quando vocês chegaram aqui, qual que foi a cena de muito desespero, até mesmo porque todo mundo foi pego muito de surpresa. Estava ali no momento de descontração, almoçando e de repente vem um carro desgovernado, entra aqui e atinge 13 vítimas, sendo que pessoas foram parar debaixo do carro, né, capitão? Justamente, o cenário do acidente, no primeiro momento ele é assustador, logo em seguida ele controlamos a situação, isolamos a área, fizemos o trânsito e procedemos com as nossas primeiras ações de meios socorros. Agora o senhor estava me falando que só não foi tão mais grave do que já foi esse acidente, tão mais trágico, Cláudio, porque os pneus do carro, eles estouraram aqui, ó, nessas vigas de ferro. Então, seria isso mesmo, capitão? Justamente, os pneus estouraram na guia do meio fio e no recalque aqui do estabelecimento comercial. Por isso, o carro não adentrou mais ao estabelecimento. Agora, falando um pouquinho desse atendimento, o senhor me falou que algumas pessoas chegaram a ser removidas por terceiros. Qual que é a recomendação do Corpo de Bombeiros nesse caso? Tinha vítimas muito graves, a gente está acompanhando o estado de saúde dessas vítimas mais graves. Qual que é a orientação nesse caso? Porque tinham outros clientes aqui, tinha gente tentando ajudar, enfim. No primeiro momento, a gente realizou o método start. Então, a gente fizemos a triagem dos pacientes graves, dos leves e dos moderados. Os graves, inicialmente, foram transportados e, em seguida, os moderados e, em posterior, os leves. Algumas vítimas com escoriações, elas foram transportadas por terceiros, por recomendação nossa. Recomendação, vocês estavam acompanhando. Tá certo, capitão. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. Um ótimo dia. Parabéns pelo trabalho aqui do Corpo de Bombeiros. Como disse o capitão, chegaram muito rápido os homens do Corpo de Bombeiros. Cláudio, daqui a pouco eu vou trazer informações das vítimas. Tinha funcionário, como eu falei. Tem três pessoas em estado grave ainda. Ainda a gente tá acompanhando o estado de saúde dessas pessoas e, voltando a falar aqui, né, dessa situação. O carro que veio desgovernado da Rua Paralela e ele entrou bem nessa, aqui, nesse buraco. Entre o poste e o restaurante, não conseguiu frear. Entrou e destruiu toda essa parte que foi arrumada rapidamente pelo estabelecimento, viu, Cláudio? Mas é só um paliativo. O gerente aqui me disse que uma arquiteta vai vir, vai fazer levantamento. De quanto tempo pode voltar a ter já essa mesma estrutura que a gente tem aqui na lateral? Uma fatalidade. A gente espera que essas pessoas que estejam, claro, em estado grave, se recuperem o mais rápido possível. E daqui a pouco eu volto com mais informações, contando também um pouquinho desse acidente. O que disse a motorista de 68 anos quando ela acabou colidindo com outro carro que estava saindo de um estacionamento, de um prédio. E desgovernadamente entrou na Jamel Cecílio e atingiu aqui esse restaurante Empório, que fica bem na avenida. E muita gente almoçando nesse momento aqui, né? Daqui a pouco eu trago mais informações, então, do estado de saúde das vítimas e o que disse também essa motorista, Cláudio. Tá certo, Nayara. Obrigado pelas informações aí do Corpo de Bombeiros. Nós não somos especialistas, né? Assim como você de casa, a gente fica... Ela estava devagar, o Sara, ó. Parece ali ela estava devagar. E aí, depois da batida, uma aceleração parece muito rápida. Olha lá, o pessoal fica olhando, o pessoal da calçada ali fica olhando. E aí, para ela não bater, ela foi rápida, ela conseguiu desviar dos carros lá. Olha lá, ela fez a curva, entrou na rua, parece devagar, já dando seta ali para virar para a direita. Aí entra o carro lá, que a caçamba estava atrapalhando, de repente o carro não viu também. E aí as outras pessoas ficam olhando lá para ela, ó. Olhando. Parece que acelerou e ela conseguiu desviar de todos os carros, conseguiu desviar de todos os carros. E aí, quando ela... Eu acho que ela virou demais o volante ali, aí não conseguiu voltar, não deve ter conseguido frear e bateu de frente. E aquele senhor ali, aquele rapaz ali, ele também teve sorte, viu? Quando vai virar agora, ó. Vai virar, olha lá. Com a mão no bolso ali, olhando, olha o susto que ele leva. Rapaz! O que que é, Joelson? Tem uma mulher com uma criança? Não vi. Depois da batida. Olha lá, foi devagar e de repente o carro começa a acelerar. É mesmo. Rapaz, é verdade. Ela desviou ali das pessoas. Eram duas pessoas mesmo. Parece uma mulher e uma criança. É verdade, Joelson. Ela desviou, olha lá. Estava no meio da rua. Ela desviou. No que ela desviou ali, é que saiu a fumaça lá, ó. É verdade. Rapaz, tá vendo? Como que é bom? Vai vendo, vai vendo, analisando. E aí, os especialistas vão chegar a uma conclusão aí do que realmente pode ter acontecido nesse grave acidente agora. Agora, a torcida é para que ninguém perca a vida, né? Ninguém morra, todo mundo consiga sair dessa aí do hospital. Ah, tem o prejuízo lá, mas o prejuízo corre-se atrás e conquista de novo. Ah, tem o prejuízo corre-se atrás. Ah, tem o prejuízo corre-se atrás. Ah, tem o prejuízo corre-se atrás. Obrigado.